Fala rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. No último episódio de Tales of Arise, a gente recebeu um pedido de ajuda da Rinyrl. E começamos então a nossa saga até Syslodia. Quando chegamos em Syslodia, infelizmente, uma grande revelação aconteceu. Um dos aliados do Lorde de Syslodia é o filho do nosso capitão. E ele infelizmente foi sequestrado. Passamos por alguns perrengues, mas finalmente conseguimos chegar na cidade. E agora, o que será que vai acontecer? Nós vamos ver nesse episódio. Então, vamos ao nosso pequeno ritual. Pegue um petisco, uma bebida, chame os amigos e bora se divertir. E... pegamos! E aí, Syslodena. Se esquisito. Provavelmente. Uhum, pode ser. Ela é inteligente. Vamos descansar um pouquinho, porque a gente teve batalha contra a boss. Quer cozinhar? Quer cozinhar? Sim, vamos cozinhar. Vamos ver que bom que a gente... a gente não tem mais como fazer mingau. Cucumelo grelhado para aumentar a defesa, batata a vapor, supa de legumes, suco de vegetais. Curry, sanduíche de fruta. Hmm... Eu vou usar na sopinha de legumes. Vamos lá. Hum... Olá, como você está? Eu quero falar com alguém antes de dormir. Eu vou falar com alguém, ó, porque eu já falei com a Shioni antes. Eu quero ouvir a fofoca. Então, eu quero ouvir a fofoca. O jogo não deixa eu ouvir a fofoca. Era aqui do que que eles estavam conversando. Um outro dia, outro Gald. Que bosta. Fazer o que, né? Ah! Opa! Corujinha! Iniciar a missão. A Floresta das Corujas. Quero priorizar a excepção da missão que você acabou de aceitar. Não, não quero priorizar nada, não. Uhul! Vamos ver aqui. Que que é isso? A missão das Corujas. What the fuck? Floresta das Corujas. Caraca, aquele lugar é bonito. O que está acontecendo? Por que o vento mudou de repente? O neve está fora. E ainda não se senta frio. Só o que está acontecendo? O que é esse lugar? Eu vejo algo grande, mais perto. O que está acontecendo? Não! Um ovo? Ovo! 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 Vamos ver o que está acontecendo. Fique firme. É um monte de corujinhas. Ovo! 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 No Hollow Knight tem uma missão que você ajuda o pai das larvinhas a encontrar suas filhas. Conforme você vai encontrando, ele vai te dando presente. Deve ser a mesma coisa. O que se fosse o rei das aulas? Provavelmente. O que se fosse o rei das aulas? Sim, eles são claramente uma espécie. Oh meu deus. Ou seja, a gente tem... O que se fosse o rei das aulas? É um lugar tão grande. Eu me perguntei se esses dois estavam vivendo aqui todo mundo até que nós salvávamos aquele rei. Eu pensei que não era um rei das aulas existentes. Mas aqui eles estão. E um rei e rei, por causa deles. Você nunca sabe o que outros podem estar lá até que você olhe para eles. Não é como você estava procurando todo o mundo por você, certo? Rindwell? É... Bem... Eu quero dizer... Sim... Eu acho que você tem um ponto. Ei! Poodle! Como se acharmos mais de seus amigos e contar eles sobre esse lugar? Uhum... Eu posso ter uma pequena missão de lado na nossa viagem. Se isso está bem. Está tudo bem comigo? Nós vamos encontrar tantos que possamos. Obrigada. É isso mesmo. A gente vai ter que achar as corujas. E conforme a gente vai achando as corujas, a gente vai ganhando alguns prêmios do rei e da rainha. É isso mesmo. Não se preocupe. Pronto para continuar? É isso mesmo. A gente não precisa passar todos os prêmios. Não precisa passar. E vamos! Corujas coletadas. Eu já vou pegar isso. Floresta das Corujas. As Corujas encontradas ficaram na Floresta das Corujas. Lá o rei da Coruja e a rainha Coruja. Vale com o rei pra ganhar recompensa com base no número de Corujas encontradas. Esse tipo de missão mesmo. Muito, muito, muito da hora. Gostei mesmo. Então agora vamos... Nossa. Alface. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ixi, tem um rio aqui. Mas não me parece que tenha nada assim... De útil nesse rio. Eu acho que depois a gente vai vir aqui pra fazer alguma coisa. Provavelmente. Opa, mais uns bichinhos. A gente bateu. Vamos lá. Uhu. 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 Vamos lá. Uhu. Vamos lá. A gente tem uma caverna ali. E... E a gente tem uns pontos aqui. E é o ponto da muralha. Vou pegar esses alface aqui e bater nesses lobo. Dois. Ae. Olha ali tá tudo é melhor a gente não ir lá não então ele vai ter que ir naquela caverna Olha ali embaixo tem uma porrada de coisa é que dá para gente ir uma boa ali eu acho que dá a gente vai acabar indo depois tá com cara a não dá para ir toda naquela região sim caraca e eu tô vendo daqui que tem item e tem uma coruja ali também para resgatar bom então eu vou me enfrentando já esses bichos eu acho que eu vou enfrentar o máximo de criatura possível é para a gente já aproveitar e ficar mais forte E aí 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 Ó, esquivinha ótima. E é assim que se faz. Você vê umas coisas. Ah, por aqui acho que a gente vai pra caverna. Apenas, quando a gente se separou, eu pensei... Eles estão bem, eles todos se tornaram em uma peça. Bem, a Zoogle fez um bairro dos dois de nós, mas... O que importa é que você está segura. Então, você vai me apresentar? A conhecimento de Alfin e Xion. Eu trouxei eles comigo de Calaglia. Você quer dizer que você fez isso para Calaglia? Espera, isso é só? Só os dois deles? Onde está o resto? Bem, é meio que uma história longa. É melhor se eu coloco todos em uma vez. Você está seguindo bem, mas todos vão morrer para saber. Nós melhoramos de volta assim que pudermos. Use essa passagem quando você precisa ir, dentro ou fora da cidade. Estou longe da porta fronteira, o que você faz. Bom saber. Eles vão deixar a gente... Tranquilo aqui. E provavelmente essa área vai ter coisas de exploração. Então, nós vamos explorar um pouco dessa área. Os três falcões. Queima, passarinho. Opa. Maçãzinha. Me deu vontade de uma torta de maçã agora. Seria muito bem. Mentido, estou em massa de Crisobelto. Ótimo. Estão batendo esses caras. Eu quero aproveitar e matar o máximo de bicho possível. Para a gente já ficar mais forte já. Porque eu não sei qual é o nível do... Do Lorde se a gente vai chegar nele hoje. Provavelmente a gente chega. O Alfa é um porra para lutar contra o bicho que voa. Opa. Vou guardar as duas já para... Pena afiada. Vamos bater neles. Caraca. Elas estão apelonas. Estão bem apelonas. Estão achando que a gente ficou um pouco forte demais para a área. Tem uns bicho grande ali. Então... Eu vou guardar todos esses especial para o próximo. Que o próximo é aqueles bichos mais parrudos. A gente já ataca os especial já. Ótimo. Tchau. Fica mais fácil. Não tem complêntes para mim. Tenacita. Opa. Aqui vai ter peixe. Aqui vai ter um monte de cristal. Será? Ou é só... Só uma região bonita? Só uma região bonita. Ah, tem uns bicho aqui também. Tem bastante bicho aqui. Então vamos já fazer... Então vamos aproveitar e já vamos fazendo. O que é aquilo? Ah, é a cauda de lobo. Agora sim a gente pode... Fechar o nosso personagem... Mais combinativa. Opa. Preza da terra. Agora sim está mais... Agora sim está mais louco. Pegar essas carpinhas aqui. Quer dizer, salmão. Não, eu vou pegar quando eu estiver fazendo a volta de volta. Caraca, é muita gente. Vamos lá. Vamos lá, pô exagero. Vamos lá. Uh... 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 Vamos usar uns... uns comestíveis loucos. Dá para pegar uma sálvia. Espero que quem tenha feito essa parte Enfia a Sálvia Porra de um tempero Caraca Já vamos para a apelação Rápido, prático e simples Goma de laranja Goma de laranja é importante Goma de laranja é muito importante Eu acho que a gente já matou tudo que tinha nessa área Já pegou aquele cristal lá também Já pegou aquele cristal ali Não, a gente não pegou aquele cristal Porque eu não vi aquele cristal Tô cego É na cita Então se a gente já limpou essa área aqui Bora então Falar com o povo Eu não faço a mínima ideia Eu caí Mas não me machuquei Bom Eu não quero conversar com você não Leitinho E essa é a cidade Slodena Ou Slodena Que um acento não faz Na mente de uma pessoa E a cegueira também Opa, tem uma coruja aqui perto Onde é que tá A desgraça da coruja Uma coruja aqui em algum lugar Onde? Tipo So this is Ciclodena Capital city of Ciclodena Be careful You never know where snake eyes or their informants are lurking We are basically walking into a zoo Go stand here Tudo bem Beleza Obrigado Vamos nos avisar Ué Pois eu não tinha Identificado que tinha uma coruja aqui Cadê a coruja? Ah, eu quero ver tudo que tem aqui Pra que a gente chega ali? Por algum caminho? Por algum caminho? Tem um mercado Uhum E a gente precisa saber onde que tá Ali, 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 ali Ó, aqui está ele Óculos de sol Vamo pra proximada É, vamo' means Óculos de sol Rdwyl Rdwyl Hiss Tá bom te ver Eu vou te falar com você. Quem é isso? Estou comigo. Se você diz assim. Vamos, o Menek está esperando. Nós podemos falar lá. O nome é Menek, líder das Sordas Silvas. E eu gostaria que eu pudesse extenir meu bem-vindo para vocês todos, mas... Se meus olhos não me decepcionam... Você parece que tem uma Renan em seu meio. Se ela é sua prisão... É uma pedaço que você tem ela. Ela não é uma prisão. Então, por que eu tenho a sensação de que há um ratão sobre a casa? Sem desculpa. Viu? Eu cresci confortável com o provavelmente de que eu vou me derrubar na frente. Mas me derrubar na frente? Nós riscamos nossas vidas apenas para chegar aqui, senhor. Se você quiser enviar ela, tudo bem. Mas você vai perder a mim também. Hum... Hum... Eu vejo. O confiança não está em mais curto como a luz de essas partes. E eu, mais do que qualquer outra. Mas... Eu vou escolher acreditar em você. Me desculpa minhas maneiras. Você deve estar cansado depois de uma passada tão ardua. Mas para o negócio... Nós precisamos de sua força. A desculpa da cidade aumenta no dia. Nosso povo está sofrendo lá fora. Por isso, os escutados que eu enviou para encontrar ajuda. Nós estamos no fim do nosso teto aqui. É por isso que estamos aqui. Para ajudar. Nós temos o poder de fogo para fazer isso também. Mas, primeiro... Nós temos alguns negócios urgentes para cuidar. Mais animaçãozinha? Mais filminho? Vamos lá. Então, seu líder está em necessidade de rescatar. Não é nenhum da sua preocupação. Nós entendemos isso. Mas... É o nosso apoio que te levou nesse problema em primeiro lugar. Você pode contar em nós. Pelo menos que você nos ajudar com nossos problemas depois. Se ele se derrubou por os Esnacos, como você diz... Tem uma boa chance de ele estar interrogado em suas casas. Ou seja, ele está sendo colocado em suas casas. A primeira prioridade é descobrir onde ele está. Se você está planejando, Rynwell vai te mostrar o caminho. Ok. Apenas... Tenha certeza de que mantenha um profil baixo. Ok. Lembre-se. Não é só os Esnacos. Os hostiles estão entre os vilares também. Esse líder de sua... Ele deve ser bastante inspirado para você ir para ele. Eu espero encontrar ele em algum dia. Opa. Mais habilidade. Inroll. Espada de pra... P.A. Máximo. Força... Força do Vendaval. Força da Plácia. Executou o Mergulhar sem lentes com borrifo de água. Permite que você movimenta enquanto lança ars. É... Esse... Eu vou segurar os pontos para pegar isso. Os tempos necessários para o número de 20 escolas executados como parte de um combo. Esse tempo diminuiu ainda mais com combos maiores. Eu vou pegar essas duas. Vou pegar todas essas aqui. Então eu vou esperar um pouco para ela ter bastante coisa. Depois eu vou pegar todas. Sobre isso daqui... Aumenta a quantidade de danos com os inimigos no ar. Porque a gente tem bastante inimigos no ar na cara aqui. E eu vou combate esse daqui também. Depois eu pego esse daqui. Esse cara aqui... Eu não sei. Eu vou segurar ainda. Muita habilidade para pouco dedo. Vamos descansar. Cozinha antes de descansar não. Não precisa. Beleza. Ah... Qual que tem informações sobre Zephyr? Onde? Eu não faço essa mínima ideia. Vamos ver o que tem aqui nesse esconderijo. Ah, o mercador está aqui. Aliás, aproveitando que o mercador está aqui... Vamos comprar mais um pouco de poção de vida. Porque... A gente gastou muito com aquilo lá. Ah... Essa... Opa! Beleza. Fechido de pele. Menos. Peça única. Nossa, não tem nada. Ah... Vamos ver se dá para a gente forjar uma arma melhor. Presa da terra. Força do vendaval. Ô, bonitona. Caraca. Beleza. Com ela dá para a gente fazer alguma coisa? Ah... Precisa de um mega núcleo bizarro. Nossa, que bosta. Não dá para fazer nada com ela. E com ela também. Precisa de mega núcleo. Para fazer a melhor dela. Precisa de mega núcleo. Precisa de mega núcleo então. Depois, o que dá para vender? Eu não sei. Tem nada equipado? Ah... Eu vou vender essa daqui. Porque eu não preciso mais dela. E eu vou vender essa daqui. Porque eu também não preciso mais dela. Aham... Essas duas estão equipadas. A armadura de pele de Zelgly. E essa daqui... Dá para a gente vender. Beleza. E... Pronto. Dá para querer algum acessório legal? Muleta de veneno. Muleta de paralisia. Dano de fogo e água. Menos... Cinquenta por cento. Alexandreita. Reduz o dano. Cinquenta por cento do dano recebido de ataques elementais de luz e trevas. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Dá para... Como fala? Perfuração... Tenacidade. Eu vou pegar a tenacidade... Porque... A gente tem a menininha. E é muito bom que ela tenha... Aprimorar. Dá para aprimorar? Lembra da coragem? Dá para a gente aprimorar. Aí a gente já... A coisa é para ela. Dano de luz e trevas. Dá para a gente aprimorar? Vamos lá. Beleza. Deixei bastante acessório. Estou impressionado. Vamos ver como ficou agora. Equipamento para ela. Ela não tem nenhum acessório. A gente vai colocar esse menino da coragem. Porque dá mais cinta por cento de tenacidade. Aumenta os danos de vento. E aumenta os danos de trevas. Pelo menos de vento. Já dá para ela ter um... Um up. Para que ela tenha magias de vento. Para ganhar nada. Não tem nada que eu consiga. Esse de veneno. Esse daqui já estou equipado. Emblema de guerreiro. Mais quinze ventos de ataque. Enquanto eu vou deixar esse daqui. Porque... Dano de luz e trevas. Menos de quinta por cento. Eu vou... Agora não. Dá para olho. Ah, dá para colocar a ordem nela também. Caraca. Beleza. Ah, nossa espada está com esse negócio aqui. Vou tirar o visual da arma para a nossa espadadinha do... Do vendaval. É meio frescura, mas... Bora lá. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai poder falar com qualquer um abertamente, mas deve conseguir ouvir uns boatos que estão rolando. Então, vamos ver como que é a situação das coisas. Ops. Ops. Tipo. Eu quero saber o quê que é aquilo. Um... Hum... Hum... Haca, curioso. Ponto de viagem adicionado. Opa, goma de maçã escondida. Ponto de viagem adicionada. Caraca, é muito emaranhado de... É muito emaranhado de coisa. Eu tô tentando ver tudo. Tudo que tem. Eita. Não. 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 Não precisa de muita coisa. Nossa, simplesmente achar. Que horror. Não. 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 Hummm... 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 Parece que está de noite. Como a luz está sendo desvanecido. Desvanecido? columnar toda a luz, e o que está restante é a luz. O que é a diferença? A luz existe como um elemento real de energia astral. Como a luz faz. Você sabia disso? Deixa eu te explicar. Energia astral existe como elementos diferentes. Tem a terra, água, fogo e o vento, como a luz e a escuridão. Mas a energia astral existe apenas na Renna, e a energia astral é na Dana. Então a energia astral não está tomada como parte do Contestado. Ela está certa. É a mesma razão por que eu não possuo energia escuridão e, em seguida, por que nenhum Renan pode usar energia luz. A única excepção a essa regra no endo Renan é provavelmente o Senhor aqui, que tem o Corpo de Máster. Parece que eles estão coletando a luz aqui. Então os Renanos não podem usar a magia da luz e... E os Renanos não podem usar a magia das trevas. E os Renanos não podem usar a magia das trevas. Há anos atrás. Mas, aparentemente, nos últimos 300 anos... A escuridão spreadu de Cicloden e cobrou o todo o reino. Isso é louco. Eu não acredito que os Renanos encontram um jeito de roubar até mesmo a nossa própria luz. Nós não deveríamos ligar. Vamos continuar indo antes de alguém nos encontrar. Então, se o Boss usa da luz... Então, a gente fez um acessório bom. Que vai reduzir o dano. O que vai vir ao redor, está nos traz de onde. Os Renanos têm a informação que precisamos, mas... Não podemos apenas perguntar por ela. Então, o que se a gente despegar e pegar ela em vez? Eu não sabia que você sabia como ser despegada. Ei, olha lá. Esse é o filho do Zephyr. O filho do Zephyr. A lei... Eu não sei. Algo que não se sente certo sobre tudo isso. Estou brincando? Ele está praticamente despegada para nós. Ei, o que você... Eu lembro de você. O que você quer? Eu sei que isso, porque... Não podemos significar que você tenha despegada. Nós queremos apenas conversar, relaxar. Legal? Leve. Faz isso rápido. Onde você está mantendo Zephyr? Estamos aqui para ele rescatar. Por que? O que você significa por que? Ele não é seu pai? O que é isso? O que é isso? Eita! Eu talvez tenha sido um agente para os Redens, mas pelo menos estou aqui tentando soar a agonia das minhas pessoas do interior. Qual é a sua excursão? Eu não compro. Não. Você está correndo porque você está assustada. Você acha que você é a única que teve que sofrer? Lá vai ela com a sensatez. Você sabe que você... O que... Caramba! Palavra para os inteligentes, pessoas como você me fazem... Olha, eu não sei o que aconteceu entre você e seu pai. Mas o que eu sei... É que quando você lutou na cidade... Ele não levantou uma mão para te atingirar. Eu nunca vi que ele voltou de uma luta. Mas ele nunca pudesse matar seu próprio filho. E quando ele disse que ele estava ficando atrás... Eu acho que foi porque ele não era capaz de te abandonar. O que é isso? Se você conhece algo, então nos diga. Por favor. Eu... 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 Eu não sei onde eles estão mantendo meu pai agora. Eu... Tudo que eu ouviu é que eles vão publicamente executar ele... Em a plaza... Em cima da headquarters... Eu... 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 Uhum... Eu... 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 Nós... Então vamos lá. Dois vezes tem bastante, acho que tá tendo bastante coisa pra ler depois. Então, você conseguiu voltar em um pedaço. Não há promissão de leads unearthedão neste lado, eu acho. Pode levar um pouco mais tempo. Nós temos o próprio lead, mas não é bom. Eles estão planejando executar Zephyr na plaza, em frente do Snake Eyes, e pronto. Eles vão para o quê? Eu nunca conheço eles para ir tão rápido. Eles devem acreditar que ele pose um grave threat. Nós temos que sair de ele. Podemos realmente usar sua ajuda. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que nós podemos pensar de algo. Se eles estão planejando isso na plaza, tem que ter uma anúncia antes, o que significa que se nós pudermos... Já começou? Ou não? Já começou? O que é isso? Eu não deveria ter confiado! Descubra! Em posição, todos! Repel eles! Usa nós, Manic. Nós temos o seu destino. Não. Você precisa sair daqui agora. Brinwell, você sabe o que fazer. A água da terra, para trás. Mas... Mas... Não há discussões. Você não conseguiu isso tão longe para terminar aqui. Nós vamos tudo bem. Nós só temos que comprar um pouco de tempo. Eu vou enviar a palavra depois. Agora, já vai! Ou seja, eles vão comprar tempo agora para a gente... Seguir resgatar. Uhum. Você está seguro de que está seguro aqui, Brinwell? É a nossa rota de evacuação de emergência. Então, deve ser. Deve. Você está seguro de que é o segredo que você acha? Nós podemos usar essa chance para esclarecer o caminho para o Manic e os outros quando eles seguirem. Vamos lá! É. O dev dela não é tão convencente assim. Ah, dá para descansar e dá para comprar mais coisa aqui, caso precise. Beleza. Beleza. Caraca. Deve ser seguro. Ataque de impulso da Rhinol. Cancelamento mágico. Ataca o inimigo com ars especial que perturba a energia astral. Se o inimigo for atingido enquanto prepara uma ars, ele será derrubado e Rhinol roubará e carregará o frentiço, impedindo que o inimigo use por um tempo. Beleza. Se você encontrar algum ars, deixe-me saber. Vou fazer. Multiplizando. Eu não sinto muito. Deve ser seguro. 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 Useiros que precisam fazer para um material de esforço da arma. Isso deveria fazer para um bom material de ars, para usar a arma. lá embaixo. Se não tiver o que fazer aqui, eu vou vir pra cá primeiro, então. Aqui eu vou bater neles, e eu pegar aquele baú ali. Vamos no exagero de novo. Exagero, dói o zóio, viu? Exagero, dói o zóio com força. 1300 na bag. Aí, já vou cair aqui, pegar isso daqui, bater nesses dois. Assim a gente ganha um pouco de... E aí. Isso pode ser útil. Beleza. Gostei da música desse cenário. Opa, tem gente pra ajudar ali. Abreu lá. Nossa. Mega núcleo bizarro. É o que a gente precisava. Mega núcleo bizarro. Pra fazer a arma mais forte pra ela. Ah, tá zoando. Caraca. O combo das duas é da hora. Caraca, ganha bastante XP. Porque eu, certamente, não vou escapar de uma batalha. Capote de Onyx. Capote de Onyx. Capote de... Eita, peraula. Eu acho que dá pra criar... Arma pra elas, porque o mercador tá aqui, né? Então... Eu vou aumentar... Eu vou ver se consigo aumentar um pouco o... Opa, tá aqui. Se eu consigo aumentar um pouquinho a força delas. Mega núcleo bizarro. Precisa de dois. A gente tem seis. Vai dar pra subir um pouco mais. E no caso dela... Puts... Tem um melhor ainda, mas a gente não tem fragmento de cristal. Então... Mas já é alguma coisa, já. Entendeu? Era o que a gente precisava. Era o que a gente precisava. Caraca. Quando choveu o técnico. Via com o técnico. Imtri построizo. Viuush... Vai cair um monte no chão. Goma de laranja. Puts, mas não faz mal. Vamos lá? Vamos. Caraca. Exagerinho básico. Não pensa. Ai, caiu no lugar errado. Bosta. Meu Deus. Puts. Puts. Temos. Temos. Ah, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Ah, acho que eu vou pular pelo, eu vou pular por aquele lugar aqui. Ó, porque aqui tem chance de... Nossa, que bosta. Não, vou pegar aquilo ali. Ah, não. É por ali mesmo, mas eu vou pegar aquilo ali. Aí, peguei. Vamos ver o que é de bom. Guloseima. Ótimo. Todo esse trabalho para uma guloseima. Gosto. Gosto. Quando tem isso... Quando tem isso, vocês já sabem. Quando tem aquilo ali no chão... Já sabem de uma coisa. Será que dá para comprar alguma coisa assim que... Poção de vida a gente já tem o máximo. Por um aliado para testemporalmente todas as opções físicas durante a batalha. É o que a gente tem. Então... Fazer o seguinte. É o que a gente tem uma... Um caminho assim para ir. Fazer uma leve pausa. O prazer que é. Uma pizza... Gelada. Vixe. Olha que tamanho. Nossa. Mini boss. Mini é o caralho. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Nossa. Nossa. Olha isso. Isso dá dano, viu? Isso dá dano, viu? Olha o tamanho disso. Tá preu lá. É o dano da... Dano das duas aumentou. Nossa. A parte... O núcleo dele fica na língua. Ai. Ai. Meu Deus. Ae. Quebra de núcleo. Nossa. Tá zoando. Comigo. Tá zoando. O que que é essa guloseima? Médio valioso. Esperando para mil de todos os aliados. Ai. Eu vou guardar. Não vou... Só agora não. Isso é coisa que se usa para a Lorde. Isso é coisa que se usa para a Lorde. Vamos lá. Considerando-se terminado. Você continua com essa coisa. Dano das duas. Meu Deus. 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 Sim. Agora eu não entendi por que que foi difícil pegar a guloseima porque a guloseima é minha telona. Estou vendo que vou ter que usar já já. Aí quebra de núcleo Nossa Ai, não consegui desviar na hora Deixa eu me curar Caraca, essa tá foda Nossa, tá foda Ai, meu filho Meu Deus do céu Essa sentada dele é foda Ainda bem que eu tenho bastante Como fala, coisa Por quê? O que que é de uso único? Ah, guloseima é de uso único Uhum Guloseima não é só uso único Como é Vamos falar Acho que é um dos melhores itens de cura Porque ele cura mil Pra todo mundo E é isso Nesse episódio a gente Conheceu então O grupo revolucionário dessa cidade Os espadas de prata E vão nos ajudar Só que acabamos Sendo encurralados E tivemos que fugir Então no próximo episódio A gente vai ter o término dessa fuga E vamos para um novo esconderijo Pensar um pouco melhor E decidir o que que a gente vai fazer Então até o próximo episódio Se você gostou Deixa aquele like Coloca um comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho para os próximos vídeos E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado